Então, já tá rolando, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, já? Mãe, tô no YouTube. Meu Deus. Olá! Estamos com um time de peso aqui hoje, pessoal. Estamos só com fanáticos pro Star Wars. Eu sou o Patife, pra quem não me conhece. Meu trabalho é jogar videogame aqui no YouTube, pra quem não me conhece. E eu jogo muito jogo de tiro. E estou aqui exatamente pra trazer minha experiência de jogo de tiro, para falarmos de Star Wars Battlefront 2. Seu trabalho faz qualquer outro trabalho em palidecer, em comparação. Não, seu trabalho é um sonho, cara. Seu trabalho é aquele negócio que minha mãe falava, sabe? Você nunca vai ganhar vida jogando videogame. Eu ouvi muito isso também. E do lado daí, quem temos, né? Se apresentem, senhores. Por favor, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Gaspar. Assim como eu ganho a vida jogando videogame em Patife, eu ganho a vida vendo filmes. É, trabalha. Quase tomou um conto, né? E eu tenho o meu canal também, Acabou de Acabado. Não sei se você tá vendo por aqui ou por lá, mas dê uma olhada lá também, se você não conhece, pra ver um pouco mais sobre cinema. E o meu objetivo é dar o olhar cinematográfico pro jogo e pro trailer. O jogo, né? Que está por vir. E do meu lado direito, eu sou, aparentemente, o único trabalhador sério. Eu sou o Fernando Caruso, ator, comediante, roteirista, dublador. Eu tenho um podcast que é o Podcrastinadores, que a gente fala de filmes e séries de TV. Eu tô no ar no Zorra, o programa reformulado. Não chama mais Zorra Total, chama só Zorra. Lá a gente faz até algumas paródias e alguns esquetes nerds agora, tem espaço pra isso. Mas eu tô aqui como fã, como fã de Guerra das Estrelas. E eu sou também dublador de um dos personagens na série Star Wars Rebels. Eu sou agente Carlos, então eu sou canon, no momento. Ele é um especialista em Star Wars. Eu sou oficial. Dentre nós aqui, ele é o que traz orgulho pra mãe, né? Essa é a verdade. Eu sou o mais próximo que a gente consegue do Jorge Lucas. Eu faço parte do universo Star Wars, procure saber. Meu Deus, nunca estive tão perto de alguém que faz parte do universo Star Wars. Fica à vontade. Coisa ali, eu tô emocionado também, tô emocionado. Manda eventualmente. Bom, e a gente vai começar hoje, assim já, com a porrada. Quer ver o trailer que a EA liberou recentemente, do Star Wars Battlefront? Vocês já assistiram o trailer ou não? Eu sou o único que não assistiu, eu sou o único virgem aqui. Exatamente, eu já assisti, eu assisti só uma vez. Então, eu não tô tão experiente, assim. Patife assistiu umas vezes, né? Ela assistiu umas 30 vezes, né? Tá maravilhoso. E eu fui daqueles que fui de secano, eu fui tentando entender tudo. Bom, o Caruso vai ver agora. Eu acho que a reação dele vai ser a mais divertida de ver nesse momento. Exato, exato. Beleza, então... Então vamos. Eu estou no 0-0, vou contar até 3 e a gente dá play juntos, tá? Tá ok. 1, 2, 3 e play. 3 e a gente dá pra ver no final. Eu tenho 30 anos para isso. 3 e a gente... Eu ainda lembro o meu último Orders. O dia das reals de la humanidade. 3 e a gente dá para derrubar. 1, 2, 3 e a gente dá pra ver no final. Não é permitido, não posso persistir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, de repente, porra, aparece o cara... Tô muito borrado, tô muito bolado. Pelo que eu entendi do jogo, né, vai ter um modo pra tipo, por favor, me corrija se eu estiver errado até que eu ia pra câmera. Vai fundo, vai fundo. Não, porque, sério, eu não esperava, quando eu via aquela galera do episódio 8, eu não esperava ver o Imperador, não esperava ver... Pô, apareceu o Darth Maul, fiquei bolado como se fosse o episódio 1 de novo. Não, é maravilhoso, né? Ficar decepcionado com o episódio 1. Não, ele é a melhor coisa do episódio 1 de novo. Caraca, aí aparece a mão do Yoda, aí aparece... Aí, 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 aí minha cabeça foi pra esse lugar de... Não, ok, então tá, então a gente tá nessa era. Aí aparece o Ray correndo. Aí depois aparece o Lucas... Nossa Senhora! Não, faz sentido. É muita coisa. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, na verdade, o jogo tem o modo campanha e o modo multiplayer, né? Aí o modo... Não é isso mesmo, né? O modo campanha, que tem uma história que se passa ali entre o episódio 6 e o 7, daqueles 30 anos. Aham. No episódio 6 e 7. Aham. E aí tem o modo multiplayer que você pode jogar com os personagens de cada era o Star Wars. Isso. Ó, a ideia do jogo realmente é se passar, né? O multiplayer, ele vai cobrir toda essa etapa dos filmes. Então a gente vai conseguir jogar com os personagens clássicos. Vocês viram que tem o Luke aí, o cara deu um grito que foi... Vocês viram que você... Pô, eu também... Eu arrepiei, né? Pra quem tá assistindo, eu estou ciente de que eu dei pinta. Não dá. E a gente também vai jogar no multiplayer com o Kylo Ren, com a Rey, o que vai ser incrível, né? A gente vai realmente passar por todas as áreas. A parte da história do jogo, do single player, é uma coisa que tá todo mundo maluco. Porque se ela vai cobrir o gap que a gente tem... São 30 anos de história, se não me engano, né? Acho que talvez o Caruso saiba mais exatamente. Mas são 30 anos de história que a gente tem nesse gap entre o fim do episódio 6, se não me engano, com o início do episódio 7. Então a gente vai ter uma história. E o mais legal, a gente vai viver essa história por outro olhar, né? Vocês perceberam aí pelo trailer que a gente não vai viver a história pelo lado dos rebeldes, né? A gente vai viver pelo lado negro da força agora. A gente vai viver pelo império. Aliás, caraca, que gráficos impressionantes que, assim, eu parei com o videogame mais ou menos na época ali do Super Nintendo. Então, fiquei muito chocado com a textura da pele das pessoas. Caraca, parece, porra, parece filme, cara. O olhar, né? O olhar é incrível. Ele é expressivo. Isso é assustador. É, uma jogada que eu achei boa, né? De agora a gente ver esse trecho, esse gap aí, do ponto de vista do império. É, até, por favor, me interrompo se eu ficar muito longo. Mas eu gosto de pensar que a gente tem a... A gente que eu falo, quer dizer, uma, até cultura do underdog, né? E sempre torce do lado mais fraco. Se você ver dois times de futebol jogando, você não conhece um dos dois, um tiver ganhando de 1 a 0, você vai torcer porque tá perdendo enquanto atar. A gente quer ver virada. A gente quer ver virada. E esse ponto, quando termina o episódio 6, é o ponto em que o... O império é o underdog. O império tomou seu golpe mais forte. O império que tá mais fragilizado, digamos assim, do que a rebelião. E aí você contar esse trecho do ponto de vista do império, o império no momento é o underdog. E eu continuo querendo que o império perca. Exatamente. Tem razão. Exatamente, mas você consegue torcer, aspas, pela virada. Até porque você já sabe que no 7 vai ter a resistência do império, por assim dizer. Agora, outra coisa interessante também é que quando eu soube que iam lançar o episódio 7, eu saí correndo pra ler o livro Marcas da Guerra, que falaram que ia estar ali, exatamente nesse guerra. Cara, eu li o livro correndo, desesperado, pra ver, né, pra pegar alguma referência na tela. Tinha nenhuma. Nenhuma. Aí depois me falaram que um dos personagens é um personagem que aparece ali, mas assim, era muito pouco. E pelo que eu tô vendo, esse Battlefront parece que vai responder mais perguntas até do que o Marcas da Guerra respondeu. Porque o Marcas da Guerra apresentou personagens novos, né? O Battlefront vai mexer com o personagem que a gente tá acostumado. Sim, exatamente. Mas enfim, a gente vai ter realmente a visão dessa protagonista do jogo, que ela vai ser, tipo, o Império. E de certa maneira, as pessoas que vivem pro Império não necessariamente sabem que o Império é mau, né? A gente, quando a gente assiste o filme, a gente tem essa outra visão. Vai ser muito bacana a gente jogar isso, porque a gente não vai ver pessoas que sabem necessariamente do envolvimento do Império com o Sif. Não são mauzinhos, né? São vilões que querem destruir tudo ao redor. São pessoas que acreditam no sistema, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso vai ser muito legal. A gente, oficialmente, vai meio que se converter pro lado negro sem saber, né? A gente vai estar jogando com pessoas reais, com sentimentos reais, que vão estar defendendo o seu lado nessa guerra, né? Que veem os rebeldes como vilões. Cara, isso vai ser mágico. Eu não consigo imaginar a minha reação ao jogar com um personagem que, de alguma maneira, eu torcia contra, né? Meio que encubidamente, assim. Isso aí que você falou, Pati, do ponto de vista cinematográfico, por assim dizer, mostra no trailer que momento. Você sabe ali quando, normalmente, a gente vê os Star Troopers, né? Eles não têm muito roxo, não têm identidade. É fácil você não se apegar a eles, né? Eu demorei a descobrir que eram pessoas, eu achava que eram robôs, quando eu era pequeno. E aí, no momento do trailer, quando ela tira o capacete, no momento de fragilidade, quando vê a estrela da morte sendo destruída, é a hora que humaniza. Humaniza ela. Ela fala, ah, não são robôs, não são marca de matar. É uma pessoa que... É o que a gente viu também no episódio 7 com o Finn, né? Com o Star Trooper. Que faz exatamente isso que você descreveu. Tirar a máscara quando ele tá vendo ali um massacre e tal. E aí, a gente imediatamente... Se humaniza, né? Você dá um rosto, professor. Só que o Finn, quando a gente acompanha ele no filme, assim que ele tira a máscara, a gente vê que ele tá saindo do Império e tá indo pro... Um desertor, um vira casaco. Exatamente. No estado emocional, já é rebelde, né? Um vida torta, um lunático. Mas essa idol, a moça do Battlefront, pelo visto, acompanha ela dentro do Império ainda, né? Cumprindo missões dentro do Império, né? É, acho que querendo se vingar no Império, né, cara? Como eu entendi. E é bacana. E é uma dinâmica parecida também com um personagem que é um personagem muito querido do Universo Expandido, que agora virou Legend, não é mais canônico. E é a Marajade, que nos livros do Timothy Zon, casou com o Luke e tal. E ela era do Império e ela acaba se convertendo e trocando de lado, né? A ideia deles com isso é realmente criar até mesmo um vínculo da história com o game, né? Se não me engano, eles já até estão escrevendo a mesma história pra um livro, mas a gente vai ter como viver uma parte dessa história, uma parte que não foi contada. E isso é muito louco, né, cara? Se você pensar que você meio que vai fazer parte da história de Star Wars, assim, é insano. E ó, só acrescentando aí que eu tinha perdido o nome dela, é Iden Versio, eu não sei pronunciar, deve ser Iden Versio. E ela é uma comandante de elite e já tem informações de que ela é uma das heroínas mais nobres do Império. Como ser nobre no Império, né? A gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Interessante, interessante. Eu li a bio dela, né, cara? Eu vi que ela, ó, a mãe dela era artista, fazia propaganda pro Império. Puta, que maneiro, isso não é isso não. Dá um ar meio que propaganda nazista, não sei porquê, né? Isso é um negócio que é um pouco explorado no Marcas da Guerra, que é muito interessante. O livro, ele tem uns interlúdios e cada interlúdio mostra como se fosse um sketch dentro do universo de Star Wars. Aí tem, tipo, uma família jantando em que um filho é simpatizante dos rebeldes e o outro tá se escrevendo na escola imperial, né? E aí tem discussão de família muito parecida com o que a gente vê hoje em dia com discussão de política, em grupo de WhatsApp, essas coisas, né? O universo de Star Wars, ele é muito polarizado. Tem essa declaração. É muito pessoal do sistema direito, do sistema esquerdo. Eu acho... Isso aproxima muito da nossa realidade, né? Isso é muito legal. Agora, se a gente for dizer quem é que é o Império, vai chover de comentário. É, melhor a gente evitar, né? É a mesma paraporte. Ó, coisas que empolgam também. Eu joguei os Star Wars... Eu jogo Battlefront desde a época do Playstation 2, né? Eu joguei os primeiros. E eles tão realmente voltando tudo o que o pessoal gostava de lá e otimizando, aproveitando com o último Battlefront que saiu, que tem muita característica, muito legal. Os gráficos, não precisa nem falar, tão incríveis, né? Mas vai ter tudo aquilo que a gente tá acostumado de batalhas galácticas e você pilotar o seu X-Wing ou o seu TIE Fighter, né? Que você pode escolher o seu lado. Vai... Isso é a parte mais gostosa, né? Na hora que você entra num X-Wing, rapaz, é coisa de louco. Tô com a impressão de que dá pra pilotar a Millennium Falcon também, ouvir aquela janelinha da Millennium Falcon. Dá pra pilotar a Millennium Falcon, vai dar. Vai ter como você controlar ela. E... Eu não lembro também, Therese, mas tem mais uma nave importante que vai dar pra pilotar. Gente, eu tô acreditando nisso. Eu vou ter que comprar um videogame. O jogo também vai ter... Ele vai ter DLCs, né? Então ele vai ter conteúdo adicional ao longo do tempo aí. Que vai ser... Vai ter a opção que você já vai comprar com tudo liberado e tal. Mas pela primeira vez também você vai conseguir liberar tudo do jogo só jogando, né? Então você pode comprar a versão mais básica dele. Eles já anunciaram isso também. Bem legal. O pessoal pediu bastante. A comunidade pediu muito isso. Os caras incrementaram nesse jogo também. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado pra jogar... Eu gosto muito de multiplayer, né? Eu gosto muito de jogar competitivamente e depois a gente pode até conversar um pouco disso. Porque o competitivo do Battlefront 1 tá incrível. Mas eu tô muito empolgado pra jogar o modo campanha, cara. Eu não vejo a hora de jogar... E o que vai sair o jogo? Tem data de estreia... De lançamento? Estreia no cinema, né? Já tá passando no cinema. Ó, já tá. Já tem data. É pro dia 17 de novembro. Ele vai sair pra Playstation 4, pra Xbox One e pra PC. E é um excelente aquecimento porque esse ano tem episódio 8, né? Então... Já no finalzinho do ano. Em dezembro, né? Então é bom já ligar pro trabalho já e pedir já fogo. Já garante o atestado, né? Já vai pensando na conchivite do final do ano aí. Bom, queridos, então é isso. Se vocês querem mais novidades, aliás, se vocês primeiro de tudo querem conhecer o canal Acabou de Acabar, o link tem aí no topo da descrição. E também do podcast do Caruso. Caruso, você falou que tem um podcast, né? Sim, é o www.podcrastinadores.com.br Ou você pode procurar por podcrastinadores no seu feed. Ou como provavelmente você não vai conseguir lembrar desse nome nem por um cacete, você digita Fernando Caruso Podcast no Google que vai aparecer lá. Eu vou te falar que esse vai ser o jeito... E o Star Wars Rebels também, que é uma série que tá muito bacana, preenchendo ali o gap entre o episódio 3 e o episódio 4. Sim, então todas as referências necessárias estão aí. Muito obrigado, meus queridos, pela participação. Estou ansioso, espero que vocês também estejam. Tamo junto, que a força esteja com vocês aí, molecada. É nóis, tamo junto.